Olá, pessoal! Eu vim aqui contar um pouquinho pra vocês hoje sobre algumas diferenças no mercado de trabalho. Não reparem o meu background, porque está horrível. Eu preciso de um cantinho pra minhas gravações, mas enquanto isso a gente está aqui na sala. Gente, eu moro no apartamento de um quarto e eu só queria um escritório, mas enfim, a gente está muito feliz de estar aqui. Vamos pro vídeo! Música Vocês, algumas diferenças no mundo empresarial comparando o Brasil e o Canadá. Tudo que eu vou falar aqui é da minha experiência na empresa que eu trabalho hoje, tá? Eu não conheço todas as empresas do Canadá, eu não estudei direito no Canadá, eu não sei realmente como tudo funciona em todos os lugares, quais são todas as opções, mas é tudo que eu vou contar aqui pra vocês, é tudo do que eu já vivi até agora. E quase três anos que eu moro aqui no Canadá, quase quatro. Enfim, a primeira coisa que eu queria contar pra vocês aqui, uma grande diferença, é o período de férias. Então, enquanto no Brasil a gente tem 30 dias de férias, aqui no Canadá, infelizmente, a gente só tem 10 dias de férias. Porém, no Brasil, eu acho que você não pode tirar dias avulsos de férias. Já aqui no Canadá, se você quiser tirar um dia de férias, hoje, porque eu não sei, eu quero ir viajar numa sexta-feira pra Montreal. Então, você pode. Essa é uma das grandes diferenças. Diferença número dois. Quando você procura por vagas, em sites de vagas de emprego, você vai reparar, não são todas as vagas que postam o valor do salário. Porém, as que especificam o valor, né, o salário, não é, na verdade, um salário mensal. Então, você vai ver todos os jobs, todos os trabalhos que você vê aí, vagas, a maioria deles vão, vai tá falando lá o valor que você vai ganhar anual. Então, por exemplo, uma vaga de marketing digital, valor 70 mil no ano. Esse valor são 70 mil dólares canadenses no ano, porém, esse valor é o valor bruto. Então, fora isso, vai descontar imposto, vai descontar seguro de saúde, se você tiver, vai descontar um monte de coisa. Enfim, aquele valor lá que você vai ver, vai ser, se tiver muito grande esse valor, é por causa que esse valor tá anual, tá? Então, não se assuste, você não vai ganhar 100 mil dólares no mês. A não ser que isso seja muito foda. E eu não sei que vaga é essa, mas me interessa. Enfim. Uma outra coisa também sobre isso, não apenas você vai ver alguns trabalhos, como o salário anual, né, que seria tipo annual, mas você também consegue encontrar, você vai encontrar, vai ver por aí. Alguns salários que especificam o valor hora. Então, por exemplo, uma vaga de marketing digital que vai pagar pra você por 25 dólares a hora. Então, aqui, a gente não conta por mês. Você vai ter que acostumar com isso, ver qual que é a average, a média que tá pagando na tua vaga, a hora ou anual. E aí, você vai basear nisso, entendeu? Ah, isso aqui é pouco, isso aqui é muito. Porque também, cada vaga aí é um valor diferente. Uma outra coisa bem interessante que a gente tá no terceiro ano. Uma outra coisa bem interessante que também, ok? Ok? Uma coisa também diferente entre o Brasil e o Canadá, não sei como estão as coisas no Brasil hoje em dia, porém, aqui ninguém vai ficar controlando o horário que você entra no trabalho e o horário que você sai. Então, por exemplo, na empresa que eu trabalho não existe um relógio de ponto, ninguém fica perguntando que hora você chegou, ninguém fica perguntando a hora que você saiu. Você tem lá o horário, ó, seu trabalho, horário comercial, das nove, assim. Você tem as suas coisas pra entregar, os seus projetos, os seus trabalhos pra entregar. Você tem, como ser humano, né, com senso lógico, você tem que saber que você tem que trabalhar das nove às cinco. Se você atrasar meia hora, você não vai morrer. O que eu faço, por exemplo, ah, aconteceu alguma coisa, né, eu vou pro meu trabalho de meio de transporte público. Então, aconteceu alguma coisa no metrô. Dei um minuto de 15 atrasos, o que eu faço? Eu saio 5h15. Porque eu penso assim. Eu não sei se é isso que tá na lei. É isso que eu faço, eu acho justo. Porque, poxa, eu vou trazer 15 minutos, por que que eu vou sair 5h? Né? Eu tô sendo paga pra trabalhar das nove às cinco, ou seja, 8h. Por que que eu vou sair, por que que eu vou trabalhar 15 minutos a menos? Eu sou super honesta. E isso que é uma coisa muito legal do Canadá, mas às vezes ele pode estar saindo perdendo nessa também, né? Porque o Canadá confia muito em todo mundo. Então, por exemplo, ninguém, como eu falei, ninguém tá lá cronometrando. Quantas horas você tá trabalhando. Hoje em dia a gente trabalha, muitas empresas aqui, a maioria, é tudo híbrido ou remoto. Então, quando você tá trabalhando de casa, a empresa tá confiando que você tá fazendo o seu trabalho, entendeu? Mas não tem lá ninguém cronometrando. Não tem você que tem que logar num negócio que vai ficar cronometrando a sua atividade no computador. Isso não existe, entendeu? Ah, e voltando no assunto do pagamento, eu quero dar uma dica pra vocês. Se vocês estão pensando em Vipo em Canadá, ou se vocês moram aqui no Canadá e ainda são recém-chegados, tem um site do próprio governo do Canadá que você consegue encontrar o salário médio pra todas as profissões. E uma nota, em cada província, elas estabelecem um salário mínimo diferente. Então, vamos dizer que aqui em Ontário, na província de Ontário, o nosso salário mínimo é X. Tem um salário mínimo, assim, geral e também tem um salário mínimo pra cada profissão especializada, por exemplo. Porque você precisa de um diploma pra você exercer tal função, também vai ter esse salário mínimo lá nesse site do governo. Então, vou deixar ele aqui embaixo pra vocês. Entre lá, acessem pra vocês verem se vocês estariam recebendo aí, se vocês conseguem uma vaga de emprego na área de vocês, pra vocês fazerem o seu budget e o planejamento, se vocês quiserem, se vocês já estão aqui. Enfim, esse site é muito bacana, você tem uma noção, né? Porque se você chega aqui, o pessoal vai falar, tipo assim, você tem uma experiência no Brasil, 10 anos de experiência no Brasil, tem graduação, tem pós-graduação, tem um monte de coisa. Aí chega aqui, a pessoa olha pra sua cara de imigrante e fala assim, 20 dólares a hora. Mas aí você vai lá no site do governo e vai estar 30 dólares a hora. Aí você vai ter um argumento, meu amigo, você vai poder falar assim, Opa, peraí, mas por que 20 dólares a hora se no site do governo o salário mínimo pra essa profissão aqui é 30 dólares por hora? Tem alguma coisa acontecendo? Enfim, fica a dica. Mas, gente, é real, tô brincando aqui, mas você consegue se basear muito como que tá o mercado, entendeu? Abra a internet, procure por Job Bank Wages. E aí você clica no primeiro link. Aqui você pode colocar a posição que você está procurando. E quando você vem aqui pra baixo, você vai ter cada província e o valor de cada província. Você tem três colunas, a primeira é o mínimo, o médio e a terceira é o alto. Gente, então é isso. Esses são, assim, os principais pontos que eu vejo de diferença entre o Brasil e o Canadá. Se eu lembrar de mais alguma coisa, porque, pra falar a verdade, eu não fiz nenhum script pra mim, foi só o que veio vindo na minha cabeça. Mas se eu lembrar de alguma coisa, eu vou fazer questão de vir aqui fazer outro vídeo pra vocês pra apontar, porque tem algumas coisas que é bem interessante saber. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, por favor, deixe o like de vocês aqui. E... Semana que vem, tem mais. Semana que vem tem mais vídeos. Um beijo. E aí